Bom, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um app muito bacana, que te permite ter a tela de bloqueio do iPhone no seu Android. Se trata desse app aqui, Look Screen, o nome dele na Play Store é iPhone Look Screen, e ele, duas que eu baixei pra testar e ver qual que funcionava melhor, ele é o melhor, por quê? Tem o melhor layout, vocês estão vendo aqui, um layout muito bonito, agradável, quando você entra no app ele tem ali alguns menuzinhos, algumas telas mostrando como ele funciona, tudo muito bem explicado, com um design muito agradável, e funciona muito bem. Não tem propaganda, a propaganda só aparece quando você abre aqui as configurações, até aí normal, mas não fica aparecendo propaganda enquanto você desbloqueia o celular, que é uma coisa muito chata, né? Enfim, então aqui você tem a opção de ativar e desativar a tela de bloqueio, você pode ativar aqui as notificações, tá? Então você pode escolher quais apps que vão mostrar as notificações lá na tela de bloqueio, assim como funciona no iPhone. Você pode colocar ali a opção de mostrar a temperatura e tal, tá? Você pode escolher ali Celsius também, ou Fahrenheit. Enfim, a tela localização você pode escolher, né, a sua cidade, eu não testei o Brasil, mas talvez funcione. Você pode também ativar o player de música, então quando você está assistindo uma música, aparece lá o playerzinho na tela de bloqueio, pra você poder passar a música, pra usar a música, que você pode escolher o formato de hora, eu prefiro 24 horas mesmo. Wallpaper, você pode mudar pra outro, estilo notificação, no caso aqui tá com o estilo do iOS 10, tem o Direct Style, eu não testei, vamos ver como é que é. Você pode personalizar também o texto de desbloqueio lá, que fica na tela de bloqueio. Ativar uma senha, eu ativei, e basicamente é isso, tá? Eu espero que não bugue minha gravação, porque às vezes essas telas de bloqueio bugam a gravação. Então travei aqui a tela, bloqueei a tela, vou desbloquear e tá aí. É realmente muito bonito, tá? Ele lembra bastante a tela de bloqueio do iPhone. A única coisa que é um pouquinho diferente da tela de bloqueio do iPhone é que o texto ali da hora e do dia é um pouco mais em negrito, né? Tem um negrito, esse aqui tá sem um negrito, mas tudo bem. E ali em cima você tem coisas bem parecidas com o do iPhone também. Ali o sinal da operadora, Wi-Fi, a bateria. Aqui você tem os atalhos do iPhone, bem legal também. Lanterna, Wi-Fi, Bluetooth, enfim, tudo que você quiser configurar. Alguns atalhos ali pra abrir calculadora, câmera, tá? Bem legal. Aqui você muda pro lado. No iPhone, quando você muda pro lado, abre a câmera. No caso aqui ele tá mostrando a temperatura. Olha que legal, achei que ele não ia puxar a minha cidade, mas ele puxou a minha cidade, tá? Olha que tá realmente bacana. Achei que ele não ia conseguir puxar a cidade. E aqui você tem a opção pra colocar a senha, igualzinho do iPhone, tá? Então, tá aí, coloquei a senha e funcionou. Eu gostei muito dessa cidade de bloqueio. Tá bem parecida mesmo com o do iPhone. O link pro download tá na descrição. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.